Música Fala galera, Deez aqui com a introdução de Carrot, The Beastmaster Um herói de força com ataque a curta distância, conhecido por ser um bom ganker e um initiator Tendo uma vantagem de visão de mapa e ajudando os aliados com sua aura de velocidade de ataque Sua primeira habilidade, Wild Axes, lança os seus machados à sua frente Eles viajam em forma de arco e uma área de 1300 E quando atizem a distância máxima, eles voltam para o Beastmaster Eles dão no level máximo 160 de dano por onde eles passam Eles também podem destruir árvores A segunda habilidade, Call of the Wild, chama uma águia e um bode para acompanhar o Beastmaster na batalha E podem ser controlados separadamente ambos durante 60 segundos Ou até morrerem O bode tem ataque a distância, causando um slow de no level máximo 40% de velocidade de movimento E 40% de velocidade de ataque E a águia, a partir do level 3, fica invisível se ficar parada no lugar durante 4 segundos A terceira habilidade, Inner Beast, é uma habilidade passiva Que tem 900 de alcance para aliados E no level máximo dá um bônus de 45% de velocidade de ataque O seu ult, Primal Roar, é um grito que dá um stun no alvo inimigo e abre um caminho Empurrando inimigos que estiverem na frente Todos os inimigos afetados pela habilidade levarão no level máximo 300 de dano O alvo principal levará no level máximo um stun de 4 segundos E os inimigos que estiverem no caminho levarão um slow de movimento de 50% e de ataque de 50% durante 4 segundos E os inimigos que estiverem no caminho levarão um slow de movimento de 50% e de velocidade de ataque de 50% durante 4 segundos Essa habilidade atravessa a imunidade da magia, não dando slow Esse ult pode ser buffado com o Scepter, assim, diminuindo o cooldown para 45 segundos e aumentando o alcance de 600 para 950 É isso aí galera, obrigado por assistirem O vídeo da esquerda te levará para o X e o da direita para o Lashrek Obrigado pelos joinhas e pelos favoritos Se você gostou, compartilhe Como sempre, Deus aqui E até a próxima